Com CD novo e clipe novo na praça, a Banda Tijuana fez uma visita aos estúdios da Saudades FM e a TV Matão. A gente vai falar com dois integrantes da banda, com o egípcio vocalista. Egípcio, o que a gente pode esperar de 2013 da Banda Tijuana? Tudo bem, Gabriela? Tudo bom? Um alô a todo mundo da TV Matão. Pô, a gente tá lançando disco novo agora, nosso sétimo da carreira. Então, a galera pode aguardar que vem show novo, que já estamos já produzindo em São Paulo, com lançamento agora pra agosto. Então, o disco já está nas lojas e a gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Me conta um pouco sobre essa música nova e o CD, que tem participações bacanas, né? Isso, é um CD com 15 faixas inéditas. O Carro-Chefe, essa nossa nova música de trabalho do disco, ela se chama Minha Rainha e tem a participação do Digão dos Raimundos, que é um irmãozão nosso, um amigo nosso, uma banda amiga de muito tempo. E, fora ele, também tem a participação do Mohamed, que é um outro amigo nosso lá de São Paulo, que faz parte do circuito da música árabe de São Paulo. E a gente, o Tijuana, como a gente gosta muito, tá misturando influências com o nosso rock. A gente pegou essa influência da música árabe, trouxe ele, convidou ele. Ele cantou em árabe, a música se chama Arabian Song e tá nesse novo disco da gente. E o clipe que tá rolando na internet? De Minha Rainha? Bem legal, o clipe não tem só a participação do Digão, né? Cantando, ele também tá atuando, aliás, não só ele, a banda toda, né? Foi a primeira atuação da banda no videoclipe, porque a gente sempre curtiu o Etali, né? Tocando e tal, nos videoclipes. Agora atuando, o Etali ensinando, foi pela primeira vez muito bacana. E tem o Digão, tem o Dinho, Ouro Preto, do Capitão Inicial, outro nosso amigão. E tem a musa da galera aí, dos homens, a Dani Bolina também. É um clipe bem divertido, é passado na década de 80, a fotografia, o figurino, tudo foi gravado em Long Beach, na Praia Grande, lá de São Paulo. E já tá com mais de 200 mil views no YouTube. Vamos falar um pouquinho com o Léo agora? Léo, vocês fizeram alguns shows aqui na região de Matão? E como que foi a recepção do público com o novo CD? Bom, a gente tem sentido, não apenas nos shows, mas nessas viagens de divulgação que a gente tem feito, que a música tá indo muito bem. Inclusive, a gente percebe que a música tá chegando a rádios que, normalmente, o rock não chegaria. Então, isso é uma grande felicidade pra gente. A gente percebe que o rock, nesse momento, tá voltando, que a galera tá sedenta pelo rock. Então, a receptividade nos shows tem sido ótima. E é muito bacana a gente ver no videoclipe de Minha Rainha, três bandas de três gerações diferentes, né? O Capital, Raimundos e a gente, três bandas unidas em prol do movimento, em prol do rock and roll, pra mostrar que o rock é unido, pra mostrar que o rock é atitude, é diversão. E a gente fica muito feliz que o encontro dessas três bandas tenha sido no clipe da nossa música. Então, vamos tocar a nossa mais nova música, a participação do Digão, dos Raimundos, mas hoje ele não tá aqui. Então, a gente vai tocar um trechinho da música. Depois, na sequência, já vão acompanhar o videoclipe de Minha Rainha. Um, dois, três, vai! Todo baralho tem o rei, também tem sua rainha. Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha. Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente. Quando a luz apaga, ela é a minha, sempre acende. Mas com o olho aberto, o outro fechado, um olha pra frente, o outro pro lado. Quando me olho, ficam juntinhos, um olho no gato, outro no passarinho. Seu cabeleireiro é um advogado, cabelo tá preso, tá solto e armado. Mas ela é linda, só falta uns dentinhos, mas com os que sobram tem muito carinho. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer. O que ela mais sabe fazer. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer. O que ela mais sabe fazer. Todo baralho tem o rei, também tem sua rainha. Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha. Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente. Quando a luz apaga, ela é a minha, sempre acende. Mas com o olho aberto, o outro fechado, um olha pra frente, o outro pro lado. E quando me olham, ficam juntinhos, um olho no gato, tudo no passarinho. Seu cabeleireiro é um advogado, cabelo tá preso, tá solto e armado. Mas ela é linda, só falta os dedinhos, mas com os que sobram tem muito carinho. Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer. O que ela mais sabe fazer.